De hábitos arborícolas e pelos avermelhados, os orangotangos são um dos primatas mais impressionantes que existem. Seu rosto largo, típico dos machos, é uma de suas principais características. Mas uma outra característica que você talvez não conheça é sua incrível capacidade de vocalização. Neste vídeo, você vai descobrir muitas curiosidades sobre os orangotangos, desde seus parentes extintos, como o famoso gigantoptecos, sua biologia insana e seu status de conservação. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o misterioso orangotango, um primata arborícola que é um parente próximo de nós, humanos. Nós vamos começar falando sobre a história evolutiva dos orangotangos, que se separaram da nossa linhagem há mais de 15 milhões de anos. Os orangotangos são primatas que pertencem à família hominide, que inclui, além deles, os gorilas, os chimpanzés e nós humanos. Dentro dessa família, eles pertencem à subfamília pongine, enquanto os gorilas, chimpanzés e humanos pertencem à subfamília hominine. De acordo com os estudos mais recentes, pongine se separou de hominine entre 19 e 15 milhões de anos atrás. E o registro fóssil de pongine é bem amplo, com várias espécies fósseis conhecidas pertencentes a diferentes tribos. A tribo Lufengptecine inclui dois gêneros, incluindo Lufengptecos, do final do Mioceno, entre cerca de 11 e 5 milhões de anos atrás, com três espécies conhecidas. Seus fósseis são representados por dentes e crânios e foram encontrados na China. A estimativa é que eles tinham em torno de 55 a 67 quilos de peso. A tribo Sivaptecine é a mais diversa, incluindo quatro gêneros fósseis conhecidos, dos quais o mais famoso é certamente o Gigantoptecus, do Pleistoceno da China. O Gigantoptecus é o maior primata conhecido, com uma estimativa de tamanho variando entre 200 e 300 quilos e cerca de 3 metros de altura. No entanto, é muito difícil estimar precisamente o tamanho do Gigantoptecus, pois somente são conhecidos dentes e elementos das mandíbulas do animal. Mas vale ressaltar que os dentes molares do Gigantoptecus possuem o maior tamanho dentre todos os primatas conhecidos, atuais ou fósseis. Por isso, ele é considerado o maior primata conhecido. E nós já falamos sobre ele num vídeo que está linkado aqui na descrição. Um outro gênero dentro de Sivaptecine é Sivaptecus, do Mioceno da Índia, representado por três espécies. Sivaptecus já possui fósseis do crânio mais completos. A estimativa é que ele possuía cerca de 1,5 metro de altura, o que é bem parecido com as proporções dos orangotangos atuais. Por fim, temos a tribo Pongine, que inclui os orangotangos atuais, que pertencem ao gênero Pongo, além de um outro gênero extinto, Coratiptecus, com três espécies conhecidas do Mioceno de Mianmar e da Tailândia. Os orangotangos são os únicos sobreviventes atuais da subfamília Pongine. E existem três espécies atuais de orangotangos, sendo que uma delas só foi reconhecida muito recentemente, em 2017. Os orangotangos são nativos das florestas tropicais da Indonésia e da Malásia, nas ilhas de Borneo e Sumatra. A palavra orangotango deriva das palavras do idioma malaio, orang e utã, que significam, respectivamente, pessoa e floresta. Assim, a palavra significa algo como pessoa da floresta. Os orangotangos são hominídeos que possuem os braços proporcionalmente longos e as pernas curtas. Seus corpos são cobertos por longos pelos avermelhados, que começam em laranja brilhante, e escurecem para marrom ou chocolate com a idade, enquanto a pele é preta cinzentada. As fêmeas e os juvenis têm crânios relativamente circulares e rostos finos, enquanto os machos maduros possuem grandes almofadas ou flanges nas bochechas, extensas bolsas na garganta e caninos longos. As flanges das bochechas são feitas principalmente de tecido adiposo e são sustentadas pela musculatura da face. As três espécies de orangotangos atuais são Pongo pigmeus, o orangotango de Borneu, Pongo abeli, o orangotango de Sumatra, e Pongo tapanulienses, o orangotango de Tapanuli. O orangotango de Borneu é endêmico da ilha de Borneu, com três subespécies que ocupam regiões diferentes da ilha. Ele é a maior das três espécies de orangotango e a terceira maior espécie de primata, perdendo apenas para as duas espécies de gorilas. Ele pode atingir até 100 quilos de peso e medir até 1,70 m de altura, no caso dos machos, que são maiores do que as fêmeas. Entretanto, em cativeiro, o orangotango de Borneu pode pesar bem mais, inclusive se tornando obeso. O indivíduo de cativeiro mais pesado conhecido se chamava Andy, e ele chegou a pesar 204 quilos em 1959, aos 13 anos. O orangotango de Sumatra possui o mesmo tamanho do orangotango de Borneu, com até 1,70 m de altura, no caso dos machos. Porém, ele é mais esguio, pesando no máximo 90 quilos. Outra diferença é que o orangotango de Sumatra possui o crânio mais comprido e fino, e pelos mais alongados e de um vermelho mais pálido. E ele também é mais raro do que o orangotango de Borneu. Comparado com o orangotango de Borneu, o orangotango de Sumatra tende a ser mais frugívoro e insetívoro, mas também pode se alimentar de ovos, de pássaros e de pequenos vertebrados. Por fim, o orangotango de Tapanuli é uma espécie que ocorre somente em South Tapanuli, na ilha de Sumatra, na Indonésia. Essa espécie só foi descrita em 2017, mas a população já era conhecida desde 1939, quando essa população isolada de orangotangos foi reportada em South Tapanuli. E em 1997, essa população foi redescoberta, mas não identificada como uma nova espécie na época. Somente em 2017, com dados de DNA, é que essa população foi reconhecida como uma espécie diferente. Essas análises de DNA também revelaram que o orangotango de Tapanuli se separou do orangotango de Borneu há cerca de 3,4 milhões de anos e do orangotango de Sumatra há cerca de 674 mil anos. Além da genética, a dentição e o crânio do orangotango de Tapanuli são diferentes quando comparados com as outras duas espécies de orangotango. Por exemplo, seus dentes caninos superiores são maiores e a altura do seu crânio é menor, mas existem muitas outras diferenças menos sutis no crânio também. Além disso, os orangotangos de Tapanuli machos dominantes têm bigodes proeminentes e grandes bochechas ou flanges, cobertos por felos feupudos. Seu tamanho também é ligeiramente menor, podendo atingir até 1,30m de altura e 90kg de peso. Sua dieta também é única, contendo itens incomuns, como lagartas e pinhas de coníferas. Existe um pronunciado de morfismo sexual nos orangotangos. Os machos, além de serem maiores do que as fêmeas, possuem bochechas ou flanges muito maiores, compostas de músculos e em grandes quantidades de gordura. Nas fêmeas, as flanges são compostas principalmente de músculos. Os machos têm caninos e pré-molares relativamente maiores, além de barba e bigode mais pronunciados. Além dessas três espécies viventes do gênero pongo, existem outras duas espécies extintas desse gênero, como o orangotango do Vietnã e o orangotango da China, ambas do Pleistoceno, que viveram entre 66 e 57 mil anos atrás. Dentre os grandes primatas, os orangotangos são aqueles que passam a maior parte do tempo nas árvores, e por isso eles têm um estilo de vida diferente dos outros hominídeos. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente quer dizer que este vídeo é um oferecimento da Zooloja, a loja do Zooloja. Lá você encontra estampas exclusivas sobre animais, atuais e extintos, e pode encontrar camisetas, canecas, eco-bags e outros produtos. Cada venda da Zooloja nos ajuda a continuar produzindo conteúdo por aqui. E bora conhecer então os hábitos de vida dos orangotangos. Os orangotangos são predominantemente arborícolas, vivendo sobretudo próximos a corpos d'água. O orangotango de Tapanuli já foi considerado como a espécie mais aborícola entre as três, pois em uma pesquisa baseada em 3 mil horas de observação desses animais, os cientistas não reportaram nenhuma descida das árvores entre essa população de orangotangos estudadas. Uma das hipóteses para explicar esse comportamento de passar o tempo todo nas árvores é a presença de predadores, especialmente tigres. Assim, os orangotangos passariam boa parte de sua vida nas árvores para evitar a predação. E por falar em predação, além de tigres, leopardos e cães selvagens são os principais predadores dos orangotangos. Os orangotangos são primatas onívoros, mas predominantemente frugívoros, podendo passar até 80% do seu tempo se alimentando. As frutas mais comuns em sua dieta são os figos, mas além disso, eles podem incluir também folhas em sua alimentação. Apesar de serem animais sociais, os orangotangos são predominantemente solitários em comparação com os demais hominídeos. O orangotango de Bornell é geralmente mais solitário do que o orangotango de Sumatra. De uma maneira geral, os laços sociais mais fortes nos orangotangos são entre fêmeas adultas e seus filhotes. As fêmeas adultas vivem com seus filhotes em uma determinada área de residência, que pode se sobrepor à área de uma outra fêmea com filhotes. A área de residência de uma ou mais fêmeas também se sobrepõe à área de um macho solitário, que é o principal parceiro reprodutivo dessas fêmeas. Os machos flangeados, ou seja, aqueles que possuem as bochechas largas, são bem hostis com outros machos, sejam eles flangeados ou não. Os orangotangos se dispersam e estabelecem sua área de residência mais ou menos aos 11 anos de idade. As fêmeas tendem a viver perto de sua área de nascimento, enquanto os machos se dispersam mais longe, mas ainda podem visitar sua área de nascimento. Nesse período, os machos entram em uma fase transitória, que dura até que eles possam desafiar e deslocar um macho residente dominante de sua área de residência. Tanto os orangotangos residentes quanto os transitórios se agregam em grandes árvores frutíferas para se alimentar, e como os frutos são abundantes, geralmente não há grandes conflitos entre eles. Os orangotangos se comunicam por meio de diversas vocalizações com sons diferentes. Eles possuem bolsas na garganta, que são mais desenvolvidas nos machos, e atuam como câmaras de ressonância, para fazer chamados longos, tanto para atrair fêmeas como para advertir outros machos. Machos e fêmeas utilizam ruídos de baixa frequência para intimidar outros indivíduos. Já quando estão desconfortáveis, eles produzem um som chamado de guincho, que consiste em sugar o ar pelos lábios franzidos. Fêmeas com filhotes fazem sons parecidos com arranhões na garganta para manter contato com sua prole. Já os filhotes emitem gritos suaves quando estão angustiados. Enfim, o repertório de comunicação dos orangotangos é muito elaborado. E quanto à inteligência dos orangotangos, será que eles são tão inteligentes quanto os chimpanzés ou gorilas? Os orangotangos estão entre os primatas não humanos mais inteligentes. Além da comunicação vocal, orangotangos fêmeas e seus filhotes também usam vários gestos e expressões diferentes, como acenar, pisar, empurrar o lábio inferior, sacudir objetos e apresentar uma parte do corpo. Eles comunicam objetivos como adquirir objeto, subir, afastar, separar com isso, entre outros. Estudos na natureza indicam que os orangotangos machos flangeados planejam seus movimentos com antecedência e os sinalizam para outros indivíduos. As mães orangotangos permanecem em silêncio na presença de uma ameaça, mas quando ela passa, elas emitem um sinal de alarme para seus filhotes para ensiná-los sobre o perigo. Além disso, orangotangos, assim como outros grandes primatas, possuem vocalizações semelhantes a risadas em resposta ao contato físico, como brincadeiras de luta, de perseguição ou cócegas. Por fim, os orangotangos podem aprender a imitar novos sons, controlando propositalmente as vibrações de suas pregas vocais, como no caso de Bonnie, um orangotango do Zoológico Nacional dos Estados Unidos, que foi gravada sobiando espontaneamente depois de ouvir um tratador fazendo isso. Um estudo de 2008 com dois orangotangos no Zoológico de Leipzig, na Alemanha, mostrou que os orangotangos podem praticar a reciprocidade calculada, que envolvem o indivíduo ajudando o outro com a expectativa de ser retribuído. Já no Zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos, dois orangotangos de Sumatra jogam videogame. Assim como outros grandes primatas, os orangotangos também usam ferramentas. Orangotangos na natureza foram registrados desenvolvendo um kit de ferramentas para capturar alimentos. Essas ferramentas consistiam em bastões de extração de insetos no interior de árvores e bastões para colher sementes de frutas com casca dura. Os orangotangos ajustaram suas ferramentas de acordo com a tarefa em questão. Orangotangos selvagens em Tuanã, Borneo, foram reportados usando ferramentas de comunicação acústica. Eles usam folhas para amplificar alguns sons específicos que produzem. E o mais impressionante é que os orangotangos podem empregar esse método de amplificação de sons para enganar o ouvinte, fazendo-o acreditar que são animais maiores. A relação entre humanos e orangotangos remonta a alguns milênios, mas infelizmente nem sempre essa é uma relação saudável. Infelizmente, as três espécies de orangotango encontram-se criticamente ameaçadas de extinção, de acordo com a UCN, com poucos milhares de indivíduos livres na natureza. A espécie mais ameaçada é o orangotango de Tapanuli, com uma estimativa de apenas 800 indivíduos viventes. A principal ameaça aos orangotangos é a perda do seu hábitat por conta do desmatamento, especialmente devido à conversão de floresta tropical em plantações de palmeiras, com foco na extração do óleo de palma, que no Brasil é conhecido como azeite de dendê, e é utilizado para muitos fins, desde culinários até a produção de sabão. Um outro problema gigantesco é a caça desses animais, que possui diversas finalidades. Algumas pessoas caçam fêmeas com filhotes, matando-as e vendendo seus filhotes para o mercado de animais de estimação. É isso mesmo que você ouviu. Existem pessoas que possuem orangotangos como pet, e a gente nem precisa dizer o quão errado é isso. Mas nada é mais errado do que aquilo que aconteceu com Pony, uma orangotango fêmea que era tratada, pasmem, como uma escrava sexual. Pony foi tirada de sua mãe ainda bebê, foi acorrentada e era abusada diariamente por homens. A coisa era tão doentia que eles raspavam todos os pelos dela, passavam perfume, maquiavam e a cobriam com joias antes de oferecê-la aos homens. Ninguém sabe quanto tempo Pony passou por essa crueldade, mas felizmente ela foi resgatada e hoje vive em um centro de reabilitação. A história de Pony foi uma das coisas mais terríveis que já vimos envolvendo crueldade animal, nos deixando muito mal. Mas ao mesmo tempo, essas histórias nos lembram o quanto que ainda precisamos lutar pela preservação desses animais tão incríveis e infelizmente tão ameaçados. Algumas populações ainda caçam os orangotangos para o consumo de sua carne e a venda de seus ossos como souvenir. E como se não bastasse tudo isso, agricultores eventualmente matam orangotangos que acabam entrando em sua propriedade após perderem seu hábitat por causa do desmatamento. Para piorar a situação, os orangotangos possuem uma reprodução bem lenta. A gestação dura cerca de nove meses, tal qual a gestação humana, e as fêmeas dão à luz a apenas um filhote por gestação na maioria dos casos. Além disso, o intervalo entre uma gestação e outra é muito longo, entre seis e nove anos, ou seja, essa taxa reprodutiva lenta acaba prejudicando a recuperação das espécies. Mas nem tudo está perdido. Hoje, existem várias organizações que estão trabalhando no resgate, na reabilitação e na reintrodução de orangotangos na natureza. Além disso, os orangotangos estão legalmente protegidos contra a captura, maus tratos ou morte na Malásia e na Indonésia. Embora essas medidas protejam os orangotangos da caça, eles, infelizmente, sofrem muito por causa do desmatamento em função da plantação das palmeiras e extração do óleo de palma. Então, faltam legislações mais incisivas contra o desmatamento. Por isso, combater o desmatamento ilegal, independente da região do planeta, deve ser uma prioridade para qualquer nação que quer proteger a sua biodiversidade. Sobre os orangotangos em cativeiro, uma curiosidade é que, em dezembro de 2014, um tribunal na Argentina concedeu a uma orangotango fêmea, chamada Sandra, do zoológico de Buenos Aires, direitos de pessoa não humana para lhe proporcionar liberdade parcial ou controlada. Ela foi, então, transferida para o Centro de Grandes Primatas nos Estados Unidos, o único santuário de orangotangos credenciado no continente americano. Em junho de 2008, a Espanha se tornaria o primeiro país a reconhecer os direitos de alguns grandes primatas não humanos, com base nas diretrizes do projeto Grandes Primatas, que determinam que chimpanzés, bonobos, orangotangos e gorilas não sejam usados em experimentos com animais. Este é um assunto que está muito em pauta, sobretudo na Europa. Os orangotangos têm aparecido em obras de ficção científica desde o século XVIII, mas talvez suas representações mais notáveis sejam em Mogli, o Menino Lobo, com o personagem King Louie, e na obra Planeta dos Macacos, de 1963, adaptada para o cinema em 1968, com diversas sequências, remakes e reboots. No reboot, os orangotangos são particularmente representados por Moeice, um sábio orangotango que é conselheiro do chimpanzé César. Os orangotangos são primatas incríveis, que possuem uma grande capacidade de socialização. E espécies de primatas mais próximas de nós se parecem ainda mais conosco, como é o caso dos gorilas. Nós já falamos sobre os gorilas neste vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.